Você tem muito patrocinador, Rafinha? Cara, isso é uma conversa extensa, né? Eu já vi vários vídeos, eu que você conversa muito. Eu já perdi muito, né? Já perdi muito, eu já fiz muita cagada. Já zoei muito o patrocinador. Já zoou muito o patrocinador que era teu? Eu já zoei, já. Já perdi o apoio da Adidas. Essa foi a história mais ridícula que eu já vi. Por quê? Porque os caras me levaram para o All Star Game, que é um negócio legal pra caramba. Mas, mano, tem um ginásio, o All Star Game acontecia no ginásio do Staple Center. Nossa, é o mais pica que tem. Mais pica, do Lakers. Que fizeram o velório do Michael Jackson lá. Isso, exatamente. Velório do Michael Jackson, jogos do Lakers, do Clippers, todos acontecem lá. E aí o All Star Game da NBA me levaram pra assistir. Velho, são 340 linhas de assento. 340, de tão grande. Eu fiquei na 338. Pra você ter uma ideia... Que tamanho que estavam os jogadores? Não. Que jogadores? Eu sabia. Se os caras tivessem botado os caras do You Can Dance ali, eu ia falar, olha o Lebron James. Era o humano, era o Neymar, sei lá. Não dava pra ver nada. Pra você ter uma ideia, quando você tá assistindo o jogo, pra poder ver melhor, às vezes, você tem que olhar pro telão que é em cima, né? Eu tava tão longe que eu tinha que olhar pra baixo pra ver o telão. O telão tava mais baixo que embra. Mano, tinha um tiozinho atrás de mim que tinha morrido. Ele tava lá desde o Kobe Bryant. Desde o jogo do Kobe. Desde o Magic. Isso. E aí eu tirei o par. Eu falei, pô, vou aproveitar isso aqui. Isso aqui tá muito engraçado. Os caras me botaram na puta que pariu. Aí eu passei o jogo inteiro tirando o saco. Que lugar de merda que me mandaram. Botei, eu mandava um stories. Eu tô subindo até o meu lugar. Fiz tipo 15 stories subindo elevadores, escada. Elevador, escada. Ah, mano. E aí eu acho que os caras ficaram um pouco chateados. Eu perdi várias roupas. Eu ganhava roupa. Meu filho ganhava roupa. Minha mulher ganhava roupa. Mas não tinha grana? Tinha. De vez em quando tinha uma ação ou outra. Mas os caras me levavam pros eventos muito legais. Sim, a Adidas me levou pros maiores eventos que eu fui. Foi a Adidas. A Adidas é legal. Pra cara, se eu pudesse pedir perdão pra alguém nessa vida, que as pessoas falam que eu não peço desculpa, peço desculpas pra Adidas. Eles foram muito legais comigo. Eu não fui legal com eles. Não fui. Poderia ter sido. Poderia ter sido bacana. Ah, mas eu não tenho limites, né? Mas se eles te mandassem uma mensagem assim, tipo... Rafinha, tá legal. Mas pega só um pouquinho mais leve. Tipo assim, dá pra você zoar, mas pega mais leve. O problema é o seguinte, Igão. Eu não sei fazer isso. Pegar leve, né? Eu não sei o que é isso. Quando eu pego pesado e dá um problema, não é um bagulho que eu falei... Não, vou pegar pesado. Ou tipo isso, eu acho que vai dar problema. A maior parte dos problemas que dão são com coisas que sequer eu achava que eram pesadas. Aliás, e muitas vezes as coisas que eu achava que ia dar problema acabam não dando. E as coisas leves que complicam. Então, é isso. Se você ficar muito guiado pelo que o outro pode achar um problema, eu acabo não fazendo nada. Então eu vou lá e faço, entendeu? Só que com a Adidas eu acho que eu poderia ter sido mais bacana. Vamos falar. Aproveita esse gancho, né? Falar do nosso. Ou não. Fala o que você quiser. Fala do iFood, né? iFood. Grande iFood. Pá, estamos esperando a 3 horas entrega dos caras. Que bosta. Fala do iFood. Fala do iFood com uma puta fome. Não, mentira, mentira. Acabamos de pedir aqui. Os caras são bons. Não, isso não pode... Mas o da hora de todos os patrocinadores que a gente tem, a gente já falou muita coisa aqui. Ah, é? Eles não derrubam o patrocínio. Verdade. Eles entendem a proposta. Eu já falei cada absurdo aqui, mano. Você sabe por que eles não derrubam vocês? Eles não assistem, brother. É, né? Eles cagaram pra vocês. Eles veem o Vilela. Eles gostam de assistir o... Não vem. O Vilela, não. O Dilopes. Você assistindo o Dilopes. Não, ninguém assiste o Dilopes. O Dilopes assiste o Dilopes do caralho. Não, você assistindo o Dilopes, a tua barba cresce. Vai tomar no cu, Dilopes. Sempre você zoa a nós, filha da puta. A sua barba cresce assistindo o Dilopes. O Vilela, o cara entra lá, os caras já ligam pra polícia, sequestraram o meu marido. O que é isso? O cara não sai de lá, mano. E lá não tem sinal, o Uber não vai mais. Não sei se você viu, porque eu... Eu tenho que me deixar em casa, porque eu não conseguia chamar Uber. Sério? É sério? É mesmo, o Uber lá é o inferno pra achar. Mas tem um quadro no Varanda Gomes que eu acho maravilhoso, mano. Que é o quê? Que é o quando... Deixa eu falar do iFood. Ah, então fala aí, pô. Rapaziada. Desculpa. Recode na tela, link na descrição pra você baixar o iFood agora. Se você baixar agora, usando esse link que tá na descrição, o seu primeiro pedido vai sair por R$0,99. O primeiro pedido... Mano, você vai jantar por menos de R$1,00, gente. Como assim? Qualquer coisa que a pessoa pedir vai sair por R$0,99? Tem os restaurantes cadastrados, você vai entrar. Baixou agora. Restaurante cadastrado, você vai entrar lá. Aí vai estar lá, por exemplo. Sete bibisfeiras do Habibas por R$0,99. Aí você vai olhar as opções e... Quanto? R$0,99. Sete bibisfeiras. Nossa! Você entendeu? Entendi. O que foi isso? Bom, né? O cara comer sete esfirras é demais, né, cara? O cara, porra... Você não consegue comer sete esfirras? Pô, sete, irmão? Você é gordo, Miticol. Tá redondo? Tá redondo? Porra, mano. Eu consigo. Às 10 eu consigo. Você consegue umas 15. Cabe mais, né? Não tem limite. Não tem. Caralho, você é alto pra caralho. Você deve comer igual um... Não, a esfirrinha do Habibas é uma delícia. Sou obrigado a dizer... Tava falando isso aqui antes de começar. Tava, tava mesmo. Pra não mentir. Habibas. Vai no Rafiabas, porque lá ele gosta de verdade. Ele falou fora do ar. Falei. A esfirra dos caras é muito gostosa. Só que pegou essa brincadeira de que o Habibas é uma comida popular. Mas, brother, a esfirra é tipo top. E que bom que é popular, né? Que bom. É boa e custa 6 centavos. Você chega no Habibas e fala assim... Eu quero uma esfirra. Aí o cara fala... Que tal mais 30 centavos e levar 14? Tá bom então, né? O cara engorda sem querer, assim, né? Verdade. Mano, teve uma vez... Acho que eu fui no Habibas e eu comprei muita coisa. Deu uns 40 reais. Compra, mano. Aí o cara falou assim pra mim... Você acabou de virar sonista do Habibas. Eu falei... Mano... Não, mas é sério. Não, 40 reais veio umas 4 caixas de esfirra. Tudo esfirra. Tudo esfirra. 40 reais de esfirra dá pra alimentar um estádio de futebol aí. Caralho, mano. É que tinha muita gente em casa. Mano, aí você fala assim... Mano... Então, na hora que o Habib... Mano, na hora que chegou. O Habibas quer anunciar com vocês. Aí eu falo... Nossa. Ainda mais a gente... Em setembro vai sair a nossa campanha. A gente vai estar em todos os Habibas do Brasil. Vai estar dois gordos feios lá nos Habibas. Pois é, né? O pessoal tá sem artista pra chamar.